Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Better Play para mais um vídeo de desafio todos contra um com Beyblade Burst Turbo Sling Shock E dessa vez o nosso Dread Fenix vai enfrentar todos os nossos Beyblades Burst Turbo Sling Shock aqui da coleção E é claro que todas as batalhas vão acontecer na nossa queridinha arena Rail Rush Então se preparem para ver os Beyz correndo muito pelos trilhos da nossa arena E agora vamos às regras Terá apenas um round para cada Bey Isso quer dizer que cada um dos nossos Beyz terá apenas uma oportunidade para tentar derrotar o nosso Dread Fenix A outra regra é que eu vou lançar o Dread Fenix sempre por segundo Apesar dele ser um Bey que tem uma boa dinâmica na arena Todos eles estarão com o sistema Slim Shock ativado Então isso vai ajudar ele a ter um pouco mais de resistência na arena E também pelo sistema estar ativado Sabemos que esse desafio vai ter muitos Bursts Pois todos os Beyz vão ter uma dinâmica muito mais ofensiva durante as batalhas Então é isso, são todas as regras Vamos começar com o desafio Versus Wright Artemis 3, 2, 1, let it rip! Vitória de Dread Fenix vs Anger 3, 2, 1, let it rip! Vitória de Anger vs Flame X Diomedes 3, 2, 1, let it rip! Vitória de Dread Fenix vs Flame X Diomedes Versus Blizzard X Gaianon 3, 2, 1, let it rip! Vitória de Dread Fenix vs Lava X Anubion 3, 2, 1, let it rip! Vitória de Dread Fenix Versus Breaker X Kelly 3-2 Mulherinho Vitória de Dread Fenix Versus Cyclops 3-2 Mulherinho Vitória de Dread Fenix Versus Fenix P4 3-2 Mulherinho Vitória de Dread Fenix Versus Iron Axe Sutter 3-2 Mulherinho Vitória de Dread Fenix Versus Dark Z Aquiles 3-2 Mulherinho Vitória de Dread Fenix Versus Thorns X Minoboros 3-2 Mulherinho Vitória de Dread Fenix Versus Galaxy Zutron 3-2 Mulherinho Vitória de Dread Fenix Versus Air Knight 3-2 Mulherinho Vitória de Dread Fenix Vitória de Dread Fenix Versus Dread Fenix Versus Dread Fenix 3-2 Mulherinho Vitória de Dread Fenix Versus Wonder Valtry 3-2 Mulherinho Vitória de Dread Fenix Versus Dread Fenix Versus Lighting Axe Aestrus 3-2 Mulherinho Vitória de Dread Fenix Versus Hooder 3-2 Mulherinho Vitória de Dread Fenix Vitória de Dread Fenix Vitória de Dread Fenix Versus Kerbeus K4 3-2 Mulherinho Vitória de Dread Fenix Vitória de Dread Fenix Versus Kerbeus K4 3-2 Mulherinho Vitória de Dread Fenix Versus Sphinx 3, 2, 1, let it rip Vitória de Dread Fenix Versus Ze Aquiles 3, 2, 1, let it rip Vitória de Dread Fenix Versus Mountain X Galaxies Ultron 3, 2, 1, let it rip Vitória de Mountain X Galaxies Ultron Versus Aqua X Spiral Tracton 3, 2, 1, let it rip Vitória de Dread Fenix Versus Inferno X Kerbeus 3, 2, 1, let it rip Vitória de Dread Fenix Versus Gold X Betramoth 3, 2, 1, let it rip Vitória de Dread Fenix Versus Rock Tabor 3, 2, 1, let it rip Vitória de Dread Fenix Versus Tornado X Yedrion 3, 2, 1, let it rip Vitória de Dread Fenix Versus Perfect Fenix Versus Perfect Fenix 3, 2, 1, let it rip Vitória de Dread Fenix Versus Emperor Forneus 3, 2, 1, let it rip Vitória de Dread Fenix Vitória de Dread Fenix Versus Turbo Aquiles 3, 2, 1, let it rip Vitória de Dread Fenix Vitória de Dread Fenix Versus Spiral Tractone 3, 2, 1, let it rip Vitória de Dread Fenix Versus Hazard Kerbeus 3, 2, 1, let it rip Vitória de Dread Fenix Vitória de Dread Fenix Versus Stony X Quetzico 3, 2, 1, let it rip Vitória de Dread Fenix Vitória de Dread Fenix vs Dark Lunar 3, 2, 1, let it rip Vitória de Dread Fenix vs Fafnir F4 3, 2, 1, let it rip Vitória de Dread Fenix vs Heat Salamander 3, 2, 1, let it rip Vitória de Dread Fenix Vitória de Dread Fenix vs Left Astro 3, 2, 1, let it rip Vitória de Dread Fenix Isso que eu chamo de um verdadeiro massacre de Dread Fenix Pois ele venceu muito, mas muitos vezes da nossa coleção Vamos fazer agora a contagem para saber o exato número de Beyblades 36 vezes e foi derrotado apenas duas vezes pelo Wengard que acabou de eclodir na minha mão E pelo Galaxy Zutron que foi a única eclosão, foi indo com o Burst que o nosso Dread Fenix sofreu Isso foi incrível, eu gostei muito desse desafio e espero que vocês também tenham gostado Então quem gostou já deixa o like, não esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades E nos vemos no próximo vídeo, um abraço do amigo Peter e tchau!